Quem disse que a animação tem idade? É com alegria que Maria de Fátima viu a vida transformar depois de iniciar no projeto Viva Feliz Idoso Ativo. Os 70 anos com saúde em dia, alma em festa e curtindo a vida todo dia. Muita coisa mudou, eu já quase nem andava mais em casa, já era quase devagarinho, me segurando mesmo. E agora eu já subo minhas escadinhas, vou bonitinho, sem problema nenhum. Não vou dizer 100%, mas uns 80% com certeza. A atividade física na terceira idade é importante porque fortalece as articulações, aumenta a resistência dos ossos e permite uma respiração mais eficiente. Quanto mais ativo, tanto físico e mentalmente, o jovem da terceira idade tem a saúde preservada. Maria Almeida que o diga, ela ganhou mais disposição e força para viver e superar as adversidades. É maravilhoso porque a gente vem para cá, conversa, brinca, conversa com elas, a gente vai daqui com a cabeça leve, tranquila, né? Conversa muito com todo mundo, tem um aprendizado com todas, né? Cada uma tem um aprendizado diferente, né? São duas vezes na semana que esse grupo de idosos se reúnem aqui na paróquia de Santa Luzia para praticarem atividade física. A vida de muitos deles mudaram depois do início dessa atividade. A vida para todos precisa ser vivida e não há melhor jeito de viver de forma mais ativa e principalmente ser feliz. E com os idosos não poderiam ser diferentes. Eles ainda têm vida, ainda eles precisam viver e eles precisam estar no meio da sociedade. E somente por meio da atividade física que eles vão conseguir esses benefícios de ser ativos, de ter mais força muscular, de ter mais equilíbrio, de trabalhar com a adenação motora, evitando, assim, quedas na rua e a queda no idoso deixa eles muito doentes e acamados. Então eles precisam viver. É muito gostoso, é muito gratificante, é muito animado a gente tudo junto aqui brincando. A gente se sente até criança, na verdade. E eu, claro, aceitei o convite e dancei com as minhas novas amigas, porque o entusiasmo não tem idade. E eu, claro, o entusiasmo não tem idade.